Salve, Jesus. Salve, o Mestre que nos conduz. Após tantos milênios de múltiplas encarnações e experiências vivenciadas, o homem chega na virada de um novo ciclo sem descobrir o objetivo da vida. Perde-se ainda em pensamentos retrógrados, pequeninos, diminuindo a sua importância no universo, quando acha que o objetivo da vida é acumular riquezas, reproduzir e cultuar o corpo. Desde a criação da mônada, simples e iluminada, a sua trajetória é sempre em direção ao Criador. Ela parte dos braços do Pai para conquistar a sua liberdade espiritual, percorre mundos, constrói, destrói, desce aos abismos e retorna rumo às encarnações, atravessa desertos, caminha em meio às sarças, afunda no lodo, ergue-se e continua. Um período longo de aprendizado, mas quando chega ao nível em que a humanidade está hoje, com todo o conhecimento trazido pelos mensageiros da luz, o maior entre eles, o grande Mestre Jesus, percebe-se que o homem muito pouco aprendeu em meio a tantas atribulações em vista do que a humanidade já percorreu neste planeta. Bem poucos conseguiram ultrapassar a barreira limitada da matéria. Vive-se ainda, intensamente, os instintos animais que, a essa altura, no fechamento de um ciclo planetário, esperava-se que já estivessem sublimados. Vivem instinto da fome, do sexo, da sobrevivência a qualquer custo, apegando-se a uma matéria perecível e descuidando-se do que é eterno, o espírito. Um grande contingente de homens e mulheres, encarnados e desencarnados, percorrerão novamente outro ciclo de expiação e provas, repetindo experiências que já poderiam ter sido superadas. Passarão por novos desgostos, decepções, pequenas vitórias, grandes derrotas, até que, cansados, esperamos que possam compreender o verdadeiro sentido da vida. Precisarão de novo de um grande Mestre, em suas futuras moradas da casa do Pai, a ensinar de novo o amor, o perdão, a tolerância, a paciência, o desapego e a fraternidade. Quantas vezes, irmãos, precisarão repetir as mesmas lições, por absorverem tão pouco delas, durante o seu caminhar? Poucos são aqueles que já avançaram e conseguiram aprender, em si, um pouco dos ensinamentos que o Mestre nos deixou. Pois aqui na Terra, a maioria não compreendeu ainda as suas palavras, não desvendou as suas parábolas, ainda apegados à forma infantil das palavras, sem absorver a essência dos ensinamentos. Estamos aqui novamente a lhes dizer que o caminho que leva ao Pai, é Hado, a porta é estreita, as provas são duras, mas se estão cansados de sofrer. Só há um caminho a seguir, Ele, que é a verdade e a vida, pois em seu nome alcançarão a libertação. Verão, até o final deste ciclo, muitas dores, muitas separações, frutos da ignorância dos homens que cultivam, com suas ações, o que na verdade não desejam para si. Prosseguem, cultivando e rejeitando a dor e o ódio. É contraditório, mas é o que percebemos em suas atitudes. Cada ano que se inicia é um recomeço de novas oportunidades. Então aproveitem, irmãos, enquanto estão na matéria, aproveitem a espiritualidade. Que a luz esteja entre vós. Aristóteles 8 de dezembro de 2018 ETS 8 de dezembro de 2018 Ejet Built 8 de dezembro de 2018 Ejeto 14 de dezembro de 2018 Ejeto 15 dezembro de 2018 A CIDADE NO BRASIL